Você passa dissipada na fumaça de seu orgulho E os dias móveis carregam o móvel laqueado Não se usam mais os pés dourados Nem as promessas de um amor ornamentado e vazio Um velho caminhão de mudanças some na fumaça Para onde você passa? Para onde as coisas passam? Quando o orgulho esmaga as asas O tempo é um pássaro de natureza vaga Você passa dissipada na fumaça do seu orgulho E os dias móveis carregam o móvel laqueado Não se usam mais os pés dourados Nem as promessas de um amor ornamentado e vazio Um velho caminhão de mudanças some na fumaça Para onde você passa? Para onde as coisas passam? Quando o orgulho esmaga as asas O tempo é um pássaro de natureza vaga Para onde as coisas passam? Por que as coisas passam? Abertura